Música Lotado, pessoal, de caminhão. Música A cachorrinha, pessoal, para eles comer ração. Música 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 Tem uma carreta parada lá atrás lá, pessoal. Então por isso que eu estou fazendo essa manobra, para eu conseguir sair, para eu fazer a manobra, para eu poder... Música 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 Abertura Deixe-me dar uma olhada ali Olha que está lá atrás lá! Passou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu consigo sair por aqui, pessoal. Senão eu tenho que voltar de ré. Vamos ver se aquela carreta ali saiu ou saiu. Porque tá fechado aí embaixo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. É, os caras estão manobrando ali porque não saem não. Isso aí, né, jovem? Bora. Falou, vem. Vai com Deus. Essa carreta é vermelha aqui, ó. É igual a formiga, pessoal, de caminhão. É igual a formiga de caminhão, pessoal. Alô! Tchau, tchau. Tchau, tchau. É igual a formiga de caminhão, pessoal. Eu coloquei o cenário pra despertar 15 pra 6, pessoal. Só que 5 horas da manhã eu já tava acordado com o calor, pessoal. Só que aqui você não consegue sair. Só que aqui você não consegue sair. Deu milagre. Outra vez eu fui sair daqui já era 6 horas. Falta 20 pra 6 horas. Falta 20 pra 6. Vou milagre tá conseguindo sair daqui essa hora. Apesar que mesmo que se eu sair 6 horas tá tranquilo, pessoal. Mas é um posto muito bom, pessoal. Posto reforço 2 pra pernoitar. A rede de posto reforço é boa, pessoal, pra pernoitar. Você pode chegar, você pernoita, não tem buchice, se abastece ou não abastece. Os caras não fazem questão se você abastece ou não abastece. Pelo menos que eu sei até hoje. Nunca vi falar que ele questionou alguém porque não abasteceu, pessoal. Tem posto que cobra banho, tem posto que não cobra. Tem posto que cobra, tem posto que não cobra, pessoal. Mas é muito bom, pessoal. Pode pernoitar aí até hoje. De todas as vezes que eu pernoitei aí, nunca tive problema. Apesar que eu procuro sempre evitar, dependendo do meu planejamento aí, eu evitar de pernoitar aí, pessoal. Porque você não consegue sair cedo. Se você tem algum planejamento pra sair 4 horas da manhã, você pode caçar outro lugar pra você dormir, porque se você dormir aí, você não consegue sair, não. Você vai sair daí da 5 e meia pra frente, pessoal. Conseguir sair 5 horas da manhã é um milagre. Vai depender do ponto que você achar aí pra você pernoitar. Muitos caminhão aí cumprem a lei. Então, os caras andam, começam a andar agora 5 horas, 6 horas, para. Começa a andar 6, 7 horas da noite, para. Então, anda muito cedo, tem que parar muito cedo. Então, às vezes, não compensa você ficar madrugando também não, porque você vai ter que parar mais cedo depois. Então, eu acabo trocando 6 por meia dúzia. Aqui eles não fizeram pintura de faixa ainda não, pessoal. Tá vendo? Aqui foi feito um recapiamento. Esse vai pra cobre do pé junto mais cedo. Continuar nesse ritmo aí. Continuar nessa pressão aí, nessa pressão. Vou apagar de gatão aí, pessoal. Tá vendo esse aí, capacete? Vai lá o chifre no asfalto e ele fica ligeiro. Porque depois que você passar aqui, pessoal, umba-uba, você vai achar posto mesmo, pessoal. Arrancaram o radar daí, ó. Só ficou a... Postinho só, o pilarzinho só. Depois que você passar aí, pessoal, você vai achar posto. Na realidade, só... Ali na região de Aracaju, chegando em Aracaju, mas é um postinho pequeno. Dependendo do horário, você já não vai achar mais lugar pra você pernoitar. Você não vai achar lugar pra você pernoitar. E eu vou ser sincero pra vocês. Posto mesmo, pessoal, você vai achar sabe aonde? Em São Sebastião e Aragoas. Então, você vai andar aí daqui pra lá, pessoal, mais aí 180 km, 170 km, até a divisa. E até São Sebastião dá mais 50 km no estado de Aragoas. Então, você vai andar em média aí uns 230 km, pessoal. Pra achar realmente um posto sem poder pernoitar, que você vai chegar aí e vai achar vaga. Que é ali São Sebastião, que tem o posto Trevo, tem o Água Viva lá. Fora isso, pessoal, é ruim, hein? Então, dependendo do horário que você passar aqui... É melhor você evitar fadiga e ficar quieto por aqui e sair de outro dia de manhã. Até porque daqui no Recife dá uns 500 e alguma coisa. 250 no estado de Aragoas. Mais 100 no estado do Pernambuco até Recife. 350, 400... 530 km, mais ou menos, pessoal. Então, você vai gastar aí, na média aí, tranquilo, 10 horas de viagem. Então, se você sair daqui 6 horas da manhã, quando for 4 horas da tarde, você tá lá no Recife. Então, se for analisar, dependendo do horário que você passar aqui... Compensa você ficar quietinho aqui e sair no outro dia de manhã cedo. Aí, aqui, nem fizeram pintura de faixa também ainda não, tá vendo, pessoal? Eles fizeram recapeamento esses pedaços aqui tudinho, ó. O que é judiação, pessoal, com recapeamento... Não aguenta aí um ano, pessoal. Seis meses estourando aí, seis meses. Se chegar num ano, pode... Comprar uma caixa de rojão, pessoal. Bastante que animalzinho comeu ração essa noite lá, hein, pessoal? Uns três cachorros que eu vi. Agora de manhã tinha outro comendo lá, eu enchi a vasilhinha de ração. Olha o tamanho do cachorrinho do lado direito aí, pessoal. Olha aí, branquinho. Tadinho. Isso que parece que é uma menininha, hein. Não é novinho, não, pessoal. Aqui é o tamanho mesmo, tadinho. Olha aqui, arrancará a massa asfáltica. Olha a máquina ali, ó. Eles estão fazendo um recapeamento aqui também. O problema, pessoal, se eu olhar a espessura aqui, até que é uma espessura boa. Mas o problema, pessoal, que não dura uma qualidade de uma massa asfáltica horrível. Isso que deixa a gente indignado é esse daí, pessoal. Que é um serviço que faz, faz, mas não vai pra frente de jeito nenhum. Vocês vão ver, ó. Aqui é um município de um baú, velho. Vocês vão ver depois pra quanto tempo isso aí vai durar. Você vai ver se não vai começar a aparecer a marca do asfalto velho, que o novo já tá indo embora. Tava vendo um vídeo que mandaram no Instagram pra mim ontem, pessoal. Mandaram no Instagram pra mim ontem. Um vídeo lá de como eles fazem o concreto nos Estados Unidos. A camada, pessoal. A camada aqui embaixo, aqui, ó. Que eles fazem pra vinho com a ferragem em cima, pessoal. O asfalto que eles fazem embaixo primeiro. Não é na terra, não. Eles fazem a terra pra naje. Aí eles vêm com a camada de asfalto. Olha pra vocês verem. Aí vem com a ferragem, pessoal. Vocês vêem a ferragem que eles fazem. E aí em cima que vem o concreto, pessoal. Em cima que vem o concreto numa camada de asfalto. E a camada de asfalto que eles fazem embaixo, pessoal. Pra vim a camada... A camada de ferragem. Pra vim o concreto. É mais grossa do que a camada de asfalto que tem aqui no Brasil. Isso porque ela só tá ali com o apoio. Vai vim, pessoal. Vai vim... Em cima dessa camada de asfalto, pessoal. Então vai vim a ferragem. Depois que vai vim o concreto. Então a camada de asfalto que eles fazem. Pra colocar a ferragem em cima da camada de asfalto. É mais grossa do que o asfalto aqui no Brasil, é. Então dá pra vocês terem uma base. A diferença da qualidade. E nesse vídeo aí que o cara fez no Instagram lá e compartilhou. Que o cara mandou pra mim também. Eles... É lei, pessoal. É lei. É obrigatório fazer daquele jeito. É obrigatório. Você vai fazer o serviço, ó. É assim, assim. Tá bom pra você? Tá. Então você faz. Não, não tá. Então você não faz. Vai arrumar outra empreiteira. Outra empresa pra fazer o serviço. É lei, pessoal. É lei. E é fiscalizada. De ponto a ponto com o início da... Da obra até o final da obra, pessoal. Não é igual no Brasil, não. No Brasil eles fazem uma... Não aguenta... Não aguenta dois anos, galera. Se aguenta... Quando aguenta dois anos, você comemora de alegria. Mas não dá um ano aí na média de um ano. Aí o bicho já tá rachando tudinho e virando aquelas crateras. É uma porcaria de um serviço. Falar o porquê mais claro. Redondo, galera. Então a camada que eles fazem. Que vai vir a camada... A ferragem em cima, pessoal. Já é mais grossa que o asfalto no Brasil. Já dá pra vocês terem uma base. Aí vem a camada de ferragem. Vem a camada de ferragem, pessoal. O jeito que é feito. E a grossura da ferragem. E aí vem depois o concreto. Então, pessoal. É o que a gente sempre fala. No Brasil é sempre o... O tira-aproveito das coisas. Essa é a realidade, pessoal. O tira-aproveito. Essa é a realidade. E aí faz, faz e faz de novo e faz de novo. E assim vai, pessoal. No fuça-fuça. Dinheiro que vai jogado fora, pessoal. Vai e dinheiro que vai embora. Dinheiro que vai embora. Porque é uma obra que tem que ficar fazendo... Direto, pessoal. E aí é desperdício de dinheiro público. Isso é a falta dos governantes. Valorizar o dinheiro público. Respeitar os pagadores de imposto. Então faz qualquer porcaria e tá bom. Se empreender, faz de novo. Não tem problema. Dinheiro não é nosso mesmo. Sai do nosso bordo. Dinheiro sai do bordo de quem? Dos pagadores de imposto. Vê se na casa que eles moram, eles mandam fazer uma casa de qualquer jeito. Se eles contratam lá um pedreiro ou uma empresa pra fazer qualquer jeito. Vê se na casa deles... Se na casa deles, quando... Eles contratam um pedreiro... O pedreiro fala pra eles, ó... Você vai gastar 30 sacos de cimento pra fazer essa casa. Vê se eles compram 10 sacos de cimento e mandam erguer a casa e entra pra dentro. Ele não é doido? Mas o que é pra população... Não, faz aí qualquer jeito aí. Um quebra-gai e tá bom. E aí tem muitos casos, muitas coisas que podem estar por detrás disso também. Que a gente já viu aí no decorrer do passado, nas histórias aí da política brasileira. Talvez uma obra que pode custar aí 150 mil, gasta 50 e o outro 100... Sai correndo aí, pessoal. E a impunidade continua e fortalece esse tipo de atitude do ser humano. No geral. Não só na política, mas no geral também. Então por isso que eles não valorizam muito o dinheiro do pagador de imposto. Eles não valorizam muito. Há falta de paciência, galera. Eles não valorizam, ó... Eles não valorizam o dinheiro do pagador de imposto. Como se diz, o importante é mostrar o que tá fazendo, pessoal. A qualidade não importa. O importante é mostrar o que tá fazendo. O importante é mostrar o que tá fazendo. Chegando em instância. Ó o guarda e rei aí, pessoal. Ó os farelos aí, os cavacos de prática aí. Pode ver que um já não bateu aí. Final de semana é perigoso, pessoal. Você encontra bastante aí com o rabo cheio de cachaça. Vai arrancar o radar daí também, pessoal. A não ser que eles vão colocar aquele radar, né? Radar mais novo. Aqueles radars de numeração lá, numérico. Aquilo que te mede a velocidade sua que você tá aí te mostra. Tá? Quarenta, cinquenta... Sessenta... Tinha, por que uma delas? Fim de chuva duma. Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E assim vai indo, galera. Daqui a pouco a gente tá chegando em julho. Tchau. E aí 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 E aí